e trazendo o vídeo mais nostálgico que vocês vão assistir aqui em 2019 fala aí pessoal aqui é o venextreme trazendo o vídeo mais nostálgico que vocês vão assistir aqui em 2019 ou não pode ser que tenha algumas nostálgicas que eu trago também garante mais nada muito obrigado pelo excelente apoio que vocês me deram no vídeo anterior vênus aventureiros em high tail eu pedi 50 mil likes e vocês bateram 111 mil likes mano até agora até agora tá subindo tá subindo caraca se bateram mais que o dobro que eu pedi nunca duvidei mano nunca duvidei da força de vocês cara caraca é muita nostalgia eu sei eu também sinto isso dentro do meu coração e agradeço a todos vocês mano eu vou exemplificar vocês que aconteceu aqui no canal o verão acordou pequenininho foi crescendo foi crescendo foi crescendo foi crescendo virou um titão gigante gigantescamente grande que trabalhou pra caramba correu atrás correu 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 chegou um certo tempo que esse gigante galera ele cansou um pouco aí pegou e sentou e ficou trabalhando sentado depois mano ele não aguentou nem trabalhar sentado é a história do canal ele pegou deitou ele ia só tirar um cochilo mas adormeceu adormeceu profundamente mano e aqui o que a gente tava tentando fazer hoje é acordar novamente esse gigante e fazer o nosso canal vendo extremo que é o canal de vocês galera esse canal de vocês tudo que tem aqui cara é porque vocês assistem vocês são responsável por tudo mano aqui no canal é meu de vocês vendo extremo então vamos tentar fazer aqui mano em 2019 é acordar despertar esse gigante chacoalhar ele acorda maldito e como a gente pode fazer isso cara vamos compartilhar com todo mundo vamos deixar likes vamos amor apresentar o canal para outras pessoas tipo tem um primo que não conhece assiste cara olha pega séries antigas também porque vai ter séries novas mas pega séries antigas cara quer ver um minecraft maneiro assiste que o canal tio vendo cara isso vai ser bom pra caramba e a gente vai tentar dar uma mudada nesse algoritmo do youtube está tentando matar a gente galera sério é um youtube tentando matar o canal venextreme não me deixar isso então se você chegou aqui no canal agora se inscreve aqui no canal isso é muito importante ativa o sininho você que está inscrito se desinscreve do canal se volta a escrever de novo e ativa o sininho mano que é pra ver se o youtube começa a recomendar e a mandar na box de vocês os vídeos que saem aqui galera isso é muito importante e nós vamos ver agora uma grande nostalgia vamos reagir ao vídeo que a gente tem mais visualizações aqui no canal que é aerobrine mito ou realidade esse vídeo foi lançada sete anos atrás conta com 13 milhões de visualizações e tem será 300 mil likes mano é um vídeo bizarro e eu entendo porque disso porque a gente está muito susto e a gente se prende na história porque eu vou contar a história do euro brine como tudo começou acho que foi um dos meus canais senão o primeiro canal brasileiro a fazer um vídeo contando a verdadeira a história do euro brine e eu quero rever isso hoje com vocês mano vai ser muito épico e muito nostálgico e eu quero saber onde vocês estavam há sete anos atrás como era sua vida há sete anos atrás escreve nos comentários que eu quero saber o que vocês estavam fazendo há sete anos atrás ativando chegava da escola fazia meu lanchinho e vi desistir falar em lanchinho prepara o lanche porque esse vídeo aqui vai ser longo vai ser um vídeo deve ter meia hora mano vamos ver o que a gente vai fazer com isso aqui vai ser um vídeo longo então faz o seu lanchinho vem para cá a sua comida preferida um pão com manteiga uma água um nescau uma coca-cola vale um biscoito de creme crack vem 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 só vem vem com o tio vendo e vamos assistir ao react vamos reagir ao euro brine mito ou realidade a intro do machinima mano cara meu deus de céu essa entra fenomenal foi humanos ou o work que fez mano fala aí pessoal aqui eu venho extreme trazendo hoje o mod assustador o mod que muita gente tinha pedido aqui nos comentários que é o mod do euro brine euro brine é o galera o mod do euro brine galera nós vamos tentar invocar o euro brine ali em cima eu tô aqui com o maniates instalado que era para pegar os recursos para gente fazer o totem para invocar o euro brine o euro brine para quem não sabe de reza-se a lenda que era uma das lendas né que o euro brine aí eu tô aqui em criativo deixa eu mudar que eu quero sobreviver olha isso galera antigamente eu usava o toman e itens hoje em dia é o ney que é muito mais fácil de se usar não vamos continuar ver nisso e modo survive eu quero sobreviver um dia e um não vamos sobreviver nisso modo survive não vai ser modo criativo vambora uma noite nesse vídeo galera com mod euro brine antes disso eu vou fazer aqui o totem para invocar ele mas reza-se a lenda que o euro brine é um irmão mais novo do not que morreu faleceu afogado ele era muito amigo do not e do steve um dos criadores do minecraft a gente precisa de um galera eu eu pesquisei muito sobre o euro brine a história do euro brine eu queria gravar um vídeo mas eu queria contar a história do euro brine e eu entrava em fóruns as histórias do euro brine era isso que ele era o irmão do do not irmão do steve tá ligado que faleceu e em desenrolar do vídeo eu vou contar um pouquinho mais sobre o euro brine que que ele fazia nas cavernas e coisas assim do gênero que bem galera para fazer isso cadê o arquibandzinho maldito eu sempre fui cego em jogo mano até hoje então o que a gente precisa fazer o arquiband novamente colocamos oito ossos aqui em volta exato e colocamos um sou sand no meio dos ossos e ele cria o euro brine totem e agora vamos fazer então sou muito didático mano o totem para invocar o euro brine e nós vamos tentar sobreviver um dia e uma noite no mod assustador do euro brine aumente o volume galera que esse vídeo aqui eu sei que tem susto eu sei que tomei vários sustos assistindo ele então agora já aproveite atrás do seu lanche e cuidado para não se entornar quando quando tomar o susto mano dá pausa aí no vídeo e vamos recordar aquela era lá de dois mil e dois e sete anos atrás sério traz seu lanchinho traz traz dá pausa no vídeo bicho seu lanchinho que dá tempo mano caraca colocamos dois blocos de ouro o totem que foi criado com o osso e um nether hack nether hack aqui em cima e acendemos mas eu vou me queimar só o olhinho galera ativou olha o olhinho do euro brine medo 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 eu vou colocar aqui uma um disco a tocar na caixa que música mano entrei no clima de medo sombrio desse mod ai meu deus essa música assusta mano eu lembro que quando eu escutei essa música pela primeira vez eu fiquei muito assustado é uma música muito bonita devo até tomar copyright por causa dessa música mano porque eu queria colocar nesse vídeo aqui a intro tocando saxofone tá ligado mas ela tá dando copyright mano e quando um um vídeo toma copyright o youtube não espalha ele para galera tá ligado então eu tô com medo de tomar copyright por causa dessa música também galera vamos pegar recurso vamos pegar aqui madeira e vamos tentar sobreviver um dia vamos matar esse porquinho vamos fazer uma caminha e essa música vai ficar rolando de fundo só essa música já tá me dando medo galera assistam o vídeo com som alto essa textura a luz apagada e sozinha isso é importante eu tô jogando são acho que duas e meia deixa eu ver duas e 38 da manhã galera eu me lembro disso galera eu levantei tava dormindo sem sono eu levantei cara duas e meia da manhã falei vou gravar um vídeo minecraft porque não euro brine então apague a luz aí você e entra no clima e se assuste se assuste cara eu sou muito doente falar isso com vocês naquela época né mano essa textura aí é feitful para quem tá perguntando ela é muito parecido com a textura original do minecraft mas é a feitful eu acho que essa é 32 por 32 muito bonita textura tô aqui no escritório a gente sozinho a luz tá apagada eu lembro disso mano ai beleza deixa eu fazer aqui o nosso work vent eu só usei o two money items mesmo para pegar pegar as coisas do mod galera a partir de agora é uma sobrevivência normal a música acabou construindo as coisas mano fazer aqui uma picareta até hoje e vamos procurar um lugar para gente fazer o nosso primeiro abrigo peraí eu vou fazer também aqui uma espada é tem que ter espada vendo porque afinal tu tá jogando o mod do euro brine mano euro brine já tá ficando de noite ferrou é o euro brine para quem não conhece eu acho impossível todo mundo conhece o euro brine ele tem os os ossos os olhos brancos e ele tenta matar sempre o jogador mas o euro brine ele não aparece só em estilo de Steve é a skin do Steve com os olhos brancos mas ele pode assumir também a pele de animais galera lembre-se de um animal lembre-se de branco totalmente branco é o euro é o euro brine que encarnou nele por isso cuidado ao encontrarem um animal com olho branco porque é o espírito do euro brine está dentro dele eu vou matar essa ovelha mano a noite caiu muito esse vídeo é muito atual eu vou matar ovelhinha eu vou fazer a temporal tá ligado dá para insistir ele todos os dias nessa vida dia passou muito rápido nós tivemos perdemos tempo ali fazendo o totem e coisa do gênero brine me fazer uma caminha para gente rapidamente rápido beleza não tenho lá até lá cinza eu lembro que ficou de noite fica desesperado vamos dormir só para ficar de dia para a gente começar realmente ó dormir no modo susto maldito ovelha fazendo barulho comendo coisas é tenso dormir no modo do euro brine galera não sei se vai acontecer alguma coisa agora boa noite da noite onde que eu tô que lugar é esse ai 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 vou sair nessa porca é o mundo do euro brine é um sonho galera quando a gente deita na cama cara meio que a gente entra num sonho do fred grueger eu sou muito bom em piada nesse caso do euro brine grueger boa venoninha vamos pegar vamos lá para cima daquela montanha tem que essa aranha essa aranha não vai atacar a gente porque tá de dia eu espero que ela não nos ataque sai fora aranha de boa na lagoa vai tacar o feromonas tranquilo como esquilo beleza ai tem aqui uma caverna eu vou entrar primeiro na caverna beleza vamos lá vendo eu acho que não é boa ideia entrar em cavernas quando tá jogando o modo do euro brine galera vamos aqui vamos pegar aqui os recursozinhos mano que nostalgia que ele aparece só de noite e eu tinha que ter deixado o porquinho gordinho venga porquinho gordinho eu vou te matar que eu preciso de comida sai maldito sai daqui nossa como que o bicho apareceu assim do nada do nada do nada o bicho o bicho o bicho veio esse mod é tenso galera aumenta o volume volume no máximo eu vou sair dessa caverna eu vou sair daqui eu vou sair daqui ai deixa eu quebrar isso eu vou sair daqui de dentro eu preciso de mais madeira eu preciso de comida eu preciso de fornalha sai daqui aqui que eu tô sério galera eu não sei pra que que eu tô jogando esse mod de noite aqui em casa de madrugada por assim dizer é conta-se a lenda também reza-se a lenda o telhão é vira de npc mano quando aquele clipe na minha cabeça eu lembro que eu fiquei muito tenso mano caraca eu quebrei um bloco cai um clube da minha frente me mata mano agora senta que vai minha história reza-se a lenda eu acho que vou falar da caverna essa lenda também que o aerobrine ele apareceu pela primeira vez no minecraft alfa ou coisa do gênero e depois no minecraft beta ele foi um outro fez uma atualização para removê-lo mas acho que nunca teve não sei toda atualização de minecraft bem lá escrito o aerobrine foi removido toda atualização do minecraft galera disse que se a gente jogasse 200 horas no minecraft no modo hard sem morrer que o aerobrine apareceria será que ele aparece aqui na vila dos npcs e quando na nossa caverna ele tira tiraria as nossas tochas nossas tochas jogava a nossa tocha no chão e deixava aquilo numa escuridão completa e no fim nessa escuridão tinha lá um diamante quando a gente aproxima se aproximava para pegar o diamante o aerobrine aparecia e nos matava com uma espada de diamante ou seja o aerobrine além de destruir as coisas ai meu deus também tinha um espírito assassino vamos procurar aqui uma caverna é um aerobrine assassino mano eu lembro que eu li isso aí num fórum de minecraft meu deus eu vou procurar alguma caverna no chão exato vamos dar uma volta por aqui o deserto é perigoso vamos procurar então uma armadilha que o aerobrine faz ele faz traps para gente cair nela e levarmos danos vamos ver se a gente encontra alguma trap eu dou até hoje né aqui nesse mundo galera vamos aqui caminhando calmamente lembre-se galera no deserto acho que não nasce animais no deserto não nasce animais ela eu tô vendo um porquinho no canto direito ali no meio tem um porquinho eu acho que no deserto não nasce animais eu não reparei no vídeo mas eu enquanto eu tava jogando mas eu acho que ele porquinho tem olho branco mano reparei enquanto bicho não aparece nem olhei para o olhinho dele opa vou matar o porquinho vem cá porquinho eu preciso da tua carne eu preciso da tua carne para ficar com fome vem cá da última vez que eu matava ai vocês viram o olho do porquinho era branco o olho do porquinho era branco galera eu sabia velho eu não vou pegar essa carne eu sabia eu não vou pegar aquela carne do porquinho o olho do porquinho era branco maldito o aerobrine tava encarnado no porco caraca muito bom vamos aventurar aqui por dentro da floresta a gente precisa de comida eu poderia ter pego um cachorro aí agora se eu pegar um cachorrinho para atacar o aerobrine exato galera eu vou pegar aqui só um cãozinho para ver se quando o aerobrine aparecer se o cachorro vai atacar ele eu tinha que ter pego todos beleza eu tinha que ter pego todos mano para me proteger vem comigo que eu não quero pegar levar susto sozinho não eu tinha que ter pego todos os povos tá beleza já vamos cá a vaquinha para ter comidinha vem cá a vaquinha e tantas vacas me gosto tantas vacas vem cá você também será que assim de dia na luz do sol ele não aparece tem que esperar tarde noite eu vou só matar mais uma vaquinha isso aí que eu tô vendo não pode acontecer galera eu tô ficando muito tempo sem falar nada no vídeo um vídeo tem que ser ativo sabe tem que estar sempre falando para aprender a o público assistir tá ligado gerar interesse beleza eu vou voltar galera quando tiver de noite eu não vou dormir nessa noite agora essa vaca tem olho branco eu vou sobreviver essa noite toda nossa tanta vaca é bom ter tanta vaca assim pelo menos a gente tem comida talvez não sai porque cachorrinho a gente tem uma coisa que a gente tem uma coisa que a gente tem uma coisa que eu vou esperar então até que fique de noite e e e volto ele tá vindo pega ele pega ele trovão cara porque eu fiz isso mato bicho ai sim 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 maldito vai matar o trovão olha o trovão lutando com ele matou o trovão porque eu não gravei antes quando o aerobrine começou a aparecer lá embaixo eu comecei a gravar acho que foi de nervoso também quando ele já tava me batendo mano bicho ruim bicho ruim mesmo beleza eu voltei porque ele apareceu galera maldito ataque das galinhas malditas saindo aqui malditas não tem olho galera olha as galinhas queiram me atacar eu tinha que ter pego umas quase diamante no tomaniac as galinhas não tem olho as galinhas não tem olhos as galinhas não tem olhos não precisa ficar de noite para o bicho vir galera olha lá o tito até lá em cima que eu botei pra ver se chama mais galinhas ele matou o trovão ai galinha mas já foi ai galinha nunca vi galinha atacar a gente galera sai sai daqui critical 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 meu deus vou morrer pra galinha joguei a espada fora eu sou muito burro eu morrer pra galinha vou morrer pra galinha vou ganhar de quem galinha corre eu joguei a minha coisa fora sou muito reluto queima maldita burn burn queima sua galinha sem olho ai aaaah vai tomar banho suas galinhas malditas vai lá pegar a espada vindo vai lá pegar a espada a galinha também é ruim aquela ali nossa tá cheia de galinha ainda tem mais galinha toda galinha assada pro almoço galera galinha do aerobrine ó vou cair ainda no buraco desse burn 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 meu deus quantos reflux meu deus mano vai tomar banho quase que eu morro por uma galinha eu ia fazer outro totem pra ver se o bicho aparecia mais rápido quantos bordões mas não é preciso tá fazendo um monte de totem vai pegar a espada vindo olha ali aquilo ali não fui eu que fiz galera aquilo ali não fui eu é do mod aquilo ali foi obra do aerobrine do aerobrine vamos ver o que que tem ali nossa vai dar ruim vai dar ruim viano não vai não vai dar ruim mano vai dar ruim o que que é isso eu fiquei logo no meio paradão sem nada na mão vou cavar aqui no meio será que tem alguma coisa aqui ó vai aparecer nas minhas costas não apareceu nada pelo juiz não eu vou pegar uma espada galera isso diamante ok uma espada de de madeira não pra não ser muito apelão tem que ser apelão vou colocar a música dele pra tocar mano a gente tem que ser apelão a gente tá lutando contra o aerobrine e uh ubryne mano que saudade de jogar esse mod velho sério meu deus que saudade de jogar esse mod mano caraca vamos continuar assistindo aqui o tio Down tá legal mano nostalgia mais de oito mil ai pra que que eu peguei isso eu quero pegar ai 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 a gente pega fogo não mais aparece um balde d'água em uma mão o que é bom por um lado deixa eu pegar aqui tochas E cadê a caixinha de música Pra eu colocar a musiquinha a tocar Não faz isso não, Viano Pra dar o clima, galera Vamos colocar aqui a musiquinha Essa vai ser muito boa Essas vacas tudo Eurobrine, galera Olha o olho delas, eu não tinha visto Essas vaquinhas tudo olho branco Ai Não sei se eu não quero, vocês são mobs normais Eu não tinha reparado durante o vídeo Bom, galera Eu só queria mesmo Demonstrar esse mod assustador Aqui na descrição, galera Vai ter a minha pasta .minecraft Pra vocês jogarem esse mod Eu colocava a pasta .minecraft Com mod instalado pra vocês baixarem Eu era muito bonzinho Vocês não tinham que ter trabalho nenhum Era só pegar a pasta .minecraft E botar no computador de vocês Eu acho que esse nem era permitido, mano Caraca E se assustarem muito, muito mesmo Se sofrerem no coração, não joguem de noite Nem sozinhos com a luz apagada Porque dá muito medo Muito medo mesmo Dá mesmo A gente leva muitos sustos, galera E pronto Eu vou colocar aqui no criativo E vamos tentar só encontrar Uma armadilha do Eurobrine Pra ver se a gente acha algo que ele tenha feito Aquelas vaquinhas lá Ou não Porque ele cria armadilhas Ele cria trap Que o pessoal escreveu muitos comentários Tio Veno, tu não viu a vaquinha com o olho branco, mano? Não me lembro até hoje disso Pra matar o jogador Vamos dar uma vasculhada aqui pelo mapa Olha só Estamos chegando aqui perto de um símbolo De uma letra H Uma letra H Ou seja, o H do Eurobrine Não, Leandro Feita com glonstone Tem aqui mais uma vila Eu tinha que ter quebrado aquilo ali Essa vila aqui é normal De vidro Não tem nada demais nela, eu acho Essa textura é muito bonita, mano É uma vila normal, exato Essa textura é muito bonita Exato Eu não estou encontrando as armadilhas que o Eurobrine faz Maldito Ele faz umas casinhas Ali ele Ali, ali, ali É ele? É ele mesmo Maldito Vai gritar pra o outro Olha o Eurobrine com a picareta, galera Ah, eu estou no criativo e ele não ataca O que ele dropa Não dropa nada Como eu estava no criativo e ele não atacou Mas olha, isso aqui é coisa Ah, olha aqui Uma armadilha dele, galera Vamos pisar na pressura e plate Pra ver o que acontece TNT Vai explodir Boom Chacalaca Excelente Além dessa armadilha Tem outra São umas casinhas Que tem por aí espalhada Com tochas de redstone Em cima da casinha E a gente entra lá E acontece alguma coisa Muito bacana Eu não vou dar spoiler Se vocês quiserem ver Vocês entrem dentro do Baixem esse mod E joguem E procuram por essas casinhas Que eu estou dizendo Que tem redstone Em cima Pessoal Esse vídeo Fica por aqui Eu peço Se vocês gostaram Clique em gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo Pessoal Isso ajuda muito E se vocês alguma vez Se assustaram Nenhuma vez que fosse Vendo esse vídeo Favoritem o vídeo Pra ele ser Um dos vídeos mais favoritados Aqui Do canal do medo Brincadeira, galera Nossa senhora Por que eu sou tão bobo assim Que doença Pessoal Muito obrigado Pela companhia de todos vocês Um grande abraço Fiquem bem Morre, villager Morre Maldito Beleza Deu bone Por que tu fez isso Crítico Crítico Assim Jogar no No criativo É fácil Eu quero ver Jogar assim No survival Aí eu quero ver Dá pra fazer uma série disso Como é só Uma demonstração de mod Eu estou no criativo Olha ele dropa O disco Galera Olha ele dropa Disco A maçã do capiroto A maçã dourada Bacana Bom Eu só voltei Porque eu queria ver O que o bichinho dropava Pra mostrar pra vocês Agora Fui Mano Eu entendo Porque Eurobrine Mito ou realidade É um dos vídeos Mais vistos No meu canal Realmente Tipo Eu fiquei ali 20 minutos preso Assistindo esse vídeo E cara A galerinha que assistiu o canal Curtia pra caramba Com certeza também ficaram ali 20 minutos preso Assistindo isso Porque o vídeo é muito bom Mano Dá muito susto E eu sou muito bobo Velho Viu aquela hora Agora no finalzinho Que eu voltei Tipo Que moleque doente Mano Eu me assustei Voltando Tá ligado Muito bom Muito muito bom Cara Eu quero agradecer A todos vocês A companhia De todo mundo aqui Obrigado Vocês são os maiores Me sigam no Twitter Que no Twitter A gente faz uma discussão Um bate papo Da hora Porque no Twitter Eu tô todos os dias Aqui no Youtuber Então me segue lá no Twitter É ArrobaVenXtreme Lá no Twitter E tamo junto É nóis Obrigado vocês que assistiram Galera Fiquem ligados no canal Que tá vindo muita coisa nova Por aí De verdade Tá vindo muita coisa nova Por aí Inclusive já teve os spoilers Que saiu no Twitter agora Pessoal Pra vocês assistiram Um grande abraço Fiquem Bem Fiquem